Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria A treze de maio na cova da ia No céu aparece a Virgem Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria A treze pastorzinhos cercada de luz Visita a Maria, a mãe de Jesus A mãe vem pedir constante oração Pois só de Jesus se vem salvação Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita o fruto do vosso ventre Santa Maria, a mãe de Deus Rogai por nós, os pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Estamos juntos em mais um programa Momentos de Fé Aqui pela Nossa Vim TV Através do seu canal 20 E também pela internet Por todos os cantos do nosso globo terrestre É uma alegria chegar com mais um programa Momentos de Fé Neste mês tão importante Como eu disse no programa passado O mês dedicado a Nossa Mãe, Nossa Senhora E nesse ano de 2017 Um mês privilegiado Porque nesse mês de maio Celebramos a grande festa jubilar Dos 100 anos de aparição De Nossa Senhora de Fátima em Portugal Agora, dentro desse contexto Mariano, mês mariano O mês mariano em 2017 Se encontra dentro de um conjunto maior Que é o conjunto jubilar também Inclusive Identificado como Ano do Jubileu De Nossa Senhora Jubileu dedicado As festividades Importantíssimas para a vida da igreja No que se refere a Nossa Senhora Tanto Senhora de Fátima Como a Senhora aparecida Em seus 300 anos de aparição E assim Falando De aparição Nós não podemos deixar De trazer pessoas Que tenham uma intimidade Muito grande Como Nossa Senhora Hoje No programa Momentos de Fé Mais uma vez Nós temos a alegria De receber Aqui No nosso programa O Gregório Ventura Que é nosso parceiro no programa Em vários assuntos Nós já trabalhamos Sobre os mais variados Assuntos aqui Inclusive Ele é coach E faz um trabalho Sério E comprometido Com A promoção Dos projetos Pessoais De cada pessoa Que se propõe A um Estilo Que por ele é apresentado De programação De programação do ano Não é isso Gregório? Verdade É uma alegria Estar aqui Com você A alegria Estar aqui Com as pessoas Que estão em casa Nos ouvindo E de fato É um pouco por aí A gente contribui Com a vida Das pessoas E é muito bom Estar aqui Falando de Nossa Senhora Por ocasião Dessa festa Dessa celebridade Dos 100 anos De Fátima É verdade E assim Gregório Nós temos Dentro desse contexto Das festividades De Nossa Senhora A oportunidade De no mês de maio Aprofundar um pouquinho mais Veja bem 300 anos Da devoção A Nossa Senhora Aparecida no Brasil Sim Nós vamos celebrar em outubro Maio 100 anos É Observemos É um terço Da experiência mariana Já feita no Brasil Quando se trata Da devoção A Nossa Senhora De Fátima Porém Quando a gente percebe A devoção A Nossa Senhora De Fátima Do Brasil É A importância Que se dá Não é tão menor não Né A Nossa Senhora Subtítulo De Fátima É verdade Você já observou isso? Sim A devoção A Nossa Senhora De Fátima E a Nossa Senhora Aparecida Que é Nossa Senhora Do Brasil No Brasil É muito forte Realmente Bonito a gente perceber isso E nós Brasileiros Como viemos Também do povo português Acaba que a gente tem Essa proximidade De povo De irmão De irmãos Então É um contexto Muito importante A gente percebe Que de fato Há algo próprio Na aparição De Nossa Senhora De Fátima Que também é chamada Padre Na verdade Ela apareceu Sob o título De Nossa Senhora Do Rosário Ficou como Nossa Senhora De Fátima Por ter aparecido Em Fátima Em Portugal Curioso Já é um dado Importante Para a gente Registrar A senhora do Rosário A senhora do Rosário A senhora de Fátima Dentro desse De testemunho De testemunho De diversos testemunhos Quase 50 testemunhos De pessoas Que foram tocados Pela intercessão De Nossa Senhora Testemunho de graças De bênçãos Casos reais De várias pessoas Espalhadas pelo Brasil inteiro E que foi editado Pela Canção Nova E aqui Você me diz uma coisa Na nossa conversa Qual será o aspecto Mais Que você dará Maior Enfoque Hoje Exatamente A questão Do Rosário Porque Quando a gente fala No Rosário A pessoa pode imaginar Que o Rosário São orações repetitivas Mas o efeito Disso É o efeito De intimidade Com Deus Através de Nossa Senhora Então a gente vai falar Um pouco do Rosário Da vida Vai falar um pouco Daquilo que Nossa Senhora Fala em Fátima Padre Ela fala assim Que o mundo Vai passar por muitas dificuldades Mas que no final O coração imaculado Dela Vai triunfar Então na verdade O que a gente percebe Que isso Já está se realizando Que o triunfo Do coração imaculado De Maria Já está dando Na vida das pessoas E quando nós Escrevemos esse livro Sobre a Virgem Maria Morada do Mistério Nós trazemos justamente O triunfo Deste coração imaculado De Maria Na vida De diversas pessoas De maneira prática Como o Rosário da Vida Ah, coisa boa Então aí você pode perceber Que a nossa conversa Ela vai trazer Um conteúdo Muito interessante Sobre esta relação Com a Virgem Maria Aqui de Fátima Dentro do contexto Do mês Dedicado a ela E você Não pode De modo algum Mudar de canal Ou Se você está na internet Fazer outras pesquisas Permaneça conosco Dentro de instantes Voltamos Para aprofundar mais Sobre o assunto Nossa Senhora de Fátima As Aparições As Aparições As Aparições As Aparições As Aparições As Aparições Legenda Adriana Zanotto